E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui com o Caio, galera. O Ramon vai estar aqui hoje porque vai ter um vídeo muito top dele aí. Então vocês aguardem aí no canal, galera. Já se inscreve aí no canal, deixa bastante like. Eu também queria, aqui no início do vídeo, bem rápido, responder umas perguntas. Tem muita gente, galera, me perguntando sobre o meu freio antigo, o GTS. Eu vou deixar aqui no e-card o box que eu fiz dele também. Mas tem muita gente me perguntando lá no Instagram, nos comentários do canal, milhares e milhares e milhares de comentários. Galera, eu já vendi aquele freio, já troquei o Shimano pra quem já acompanha no canal. Estão me perguntando, Lucas, esse freio é bom pra iniciar? E como é que ele é? E etc. Galera, ele é um freio bom pra você iniciar o... Iniciar a andar mesmo, ele é um freio bom. Recomendo ele no início, mas eu troquei ele porque passou um tempo, eu andei e ele vai ficando baixo. Aí você tem que vir aqui e ficar regulando aqui nessa paradinha. Aí eu falei, não, vou vender ele e comprar outro. Vendi ele aí, galera. Ganhei o Shimano. Quem quiser colocar o GTS também recomendo, porque ele é muito bom pra iniciantes. Mas o Shimano, você já compra ele assim, de uma hora já, ele não vai te dar trabalho nenhum. E você só vai deixar andar e já é. Vou mandar também um salve aqui, galera. Pro Michel, que tem dois vídeos aí que ele me pediu salve. Eu sei que todo mundo pede salve aí no canal, mas é muito difícil. É muita gente, galera. Então, eu tava pensando aí, assim, em tipo, fazer uma live no canal. O que vocês acham? Com todo mundo. Eu arrumo um cenário aí atrás, assim. Chamo todo mundo do ar e gravo. Aí vocês comentam aí, eu vou colocar uma enquete aqui. Se vocês querem uma live ou não, a gente responde vocês, galera. Em vídeo, assim, na gravação. Então, galera, quer mandar um salve aí, mas também, tá? Você pediu? É pro Gustavo Maia, Pedro Saldanha e pra tudo que acesse lá de Barbacete. Beleza, salve mandado. Ramon também pediu pra mandar um salve com o cara que encontrou com ele na Copa, galera. Ele tava no jogo da Copa, o cara chamou ele assim. E aí, Eurobike, beleza? Ele chamou ele lá. Aí ele pediu o nome do cara, só que ele esqueceu. Então, ele pediu pra mandar um salve aí. Se vocês estiverem assistindo, é você, né? Um salve aí pra você. Ele mandou, beleza? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje vai ser basicamente mostrando todos os graus que eu sei. O vídeo, sei que já ficou meio longo aí. Mas, é só uns avisos mesmo, bem rápido. Então, eu vou mostrar hoje os graus que eu sei, galera. Então, daqui a pouco eu volto. Então, fica agora com os graus que eu sei. Aí, galera. Eu vou começar aqui dos graus mais fáceis pros mais difíceis, beleza? Todos que eu sei. Eu não sei todos, não. Mas, eu sei alguns. Vou mostrar pra vocês o que eu sei. Lembrando, eu vou fazer o de cada participante, integrante do canal. O próximo é do Matheus. Isso. O próximo já vai ser do Matheus. Você já sabe aí, beleza? E vou usar alguns ângulos aqui da câmera. Não vou usar todos, não. Só alguns, beleza? Então, é isso. Acompanha agora os graus. Galera, gente. Tem uma pior coisa que tem pra dar grau. Continua. Pera aí, passar os buracos. Pera aí, passar os buracos. Galera, batiu. As partes íntimas. Ai, quando melhorar eu volto. E aí, passar os buracos. 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 Manoal é o meu grau preferido. Música 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 Música